Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e hoje nós vamos falar sobre o Projeto Político Pedagógico, este tema que é muito cobrado pelas nossas bancas de concursos e hoje nós escolhemos a Banca Quadrics. É bom que a gente vai conseguir analisar, ver como esta banca vem cobrando essa temática nos últimos anos e vai ser muito importante para a gente conseguir revisar também alguns assuntos importantes dentro do PPP. Então vamos lá, o assunto de hoje é o PPP Banca Quadrics. Vamos fazer uma análise aqui a respeito do Projeto Político Pedagógico e como a banca gosta de cobrar. Para isso vamos lembrar aqui alguns pontos importantes. Gente, na descrição desse vídeo tem o material, tá? Esse material aqui para vocês estudarem, então é importante aqui, tem uma apresentação minha para quem está chegando agora, toda terça-feira tem aula ao vivo e toda quinta-feira a gente disponibiliza também para vocês conteúdos de conhecimentos pedagógicos, tá bom? Vou pedir para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo, super importante aqui para a gente, tá bom? E se possível também compartilha aí com o seu colega professor que está estudando para os concursos, tá bom? Então vamos lá, falando aqui de projeto político pedagógico e como a Banca Quadrics gosta de cobrar. Lembrando, o PPP, ele viabiliza a garantia de uma participação política no trabalho pedagógico, construindo um espaço de reflexão. É muito importante a gente relembrar que diante, quando o assunto é PPP, a gente vai lembrar da questão da participação de todos e que isso é fundamental, principalmente para a gente poder resolver questões, né? Sempre com esta visão, com esse intuito, já lembrando disso. E também a gente vai lembrar que o PPP, ele não deve ser tratado apenas como um documento burocrático, ele vai além. Então ele deve proporcionar sim, construir esses espaços de reflexão para os participantes. E lembrando, a participação de todos é importantíssima e assim também todos são corresponsáveis, tá? Pela elaboração do projeto político pedagógico. Nós temos sim os princípios que vão nortear o PPP, que é a igualdade de condições para acesso e permanência, né? A qualidade para todos é fundamental. E quando a gente fala igualdade de condições, não é só acesso, né? Permanência também. Não é só oferecer o simples acesso. É dar qualidade, é fazer ações para que se tenha esta permanência também. A qualidade para todos é fundamental. Gestão democrática que vai estar ligada justamente a este ponto da participação de todos, né? Então a gente vê que hoje, nos nossos dias atuais, a gestão não está mais ligada. Só o diretor tem o poder nas mãos, ele é que vai decidir como era aquele ensino tradicional e conteudista lá atrás. Não. A gestão hoje, né? É sim aqui dentro dos princípios do PPP, a gestão democrática com essa participação de todos é fundamental. A liberdade sim que dá autonomia, né? Para a condução e elaboração do PPP e a valorização do magistério também faz parte dos princípios, né? Que é importantíssimo aqui principalmente para a contribuição, né? Para dar qualidade ao trabalho quando se tem essa valorização desses profissionais, tá bom? Aspectos importantíssimos que a gente não pode deixar aqui de lembrar e que também a Banca Quadrics sempre vai tocar no assunto. O PPP é um documento escolar, mas não deve ser apenas um documento burocrático, como eu falei, né? Ele deve ser articulador, ele deve ser democrático e ele deve ser inclusivo, tá? Para a sua elaboração há participação coletiva, né? De diferentes segmentos da escola. Então, é diretor, é o professor, é o pedagogo, é o aluno, é o funcionário, é a comunidade, né? São os pais com a finalidade de que todos assumam compromisso com o trabalho educativo. Essa aqui é a essência, tá? Do nosso PPP, não esquecer. É um documento que dá uma direção política e pedagógica, como nós falamos, para o trabalho escolar, formula metas e institui procedimentos e instrumentos. Isso aqui, quem falou foi Libânio, tá? Um dos principais autores também, lembrando que é importante estudar, é, e uma Passos Veiga também, que vai falar sobre este assunto e a forma como ela fala no seu livro é a forma também como as bancas vão cobrar, tá? E o PPP é obrigatório sim, está lá, né? Na nossa LDB, tá bom? Agora, o planejamento participativo faz parte, está interligado, inclusive tem até uma questão da banca quase, fala assim, o planejamento participativo independe do projeto político e pedagógico. Errado, está interligado. E é importante a gente ressaltar isso aqui, porque a banca gosta muito de fazer essa relação, tá? Então, o planejamento participativo é uma forma de construção do nosso PPP. Então, o PPP, ele é sim um produto de um planejamento participativo e democrático, pois é construído com a participação efetiva de todos os atores da comunidade escolar, funcionários, pais, professores, alunos, como nós mencionamos aqui. Quando a gente fala comunidade escolar, a gente está falando de todos. Ele é um produto do planejamento, nesse caso, um planejamento participativo, tá bom? Bom, vamos ver então aqui questões e que a gente já vai começar com questão atualizada para vocês de como a banca cobra. Às vezes, dependendo do estado, a banca Quadrics vai fazer a prova na modalidade certo e errado e, às vezes, vai fazer na modalidade múltipla escolha. Importante a gente entender como a banca faz, tá bom? Então, eu trouxe questões variadas aqui para a gente. Vamos lá, questão atualizada. No projeto político pedagógico, apresentam-se ações. Ações o quê? Só metodológicas? Ações políticas? Ações educacionais? Ações intencionais claras ou não intencionais, né? Diante do que nós temos aqui, com certeza deve-se ter ações intencionais claras, porque todo mundo que pegar nesse documento tem que saber exatamente o que ele está falando. Deve ser claro e objetivo, né? Para atender a todos. Então, é muito importante essas intenções serem claras. Então, quando fala aqui os outros itens, os outros itens acabam restringindo demais essas ações, como se tivesse assim, somente, ainda fala, né? Somente ações metodológicas e as outras. E somente políticas e as outras. A metodológica, educacionais. Somente educacionais e as outras, né? Políticas, metodológicas e não intencionais. Não, tem que estar intencionalmente bem claro lá. Então, com certeza aqui, letra D, né? Daria para você responder aqui esta questão, tá bom? Seguindo aqui, como a banca gosta de cobrar esse conteúdo. Considerando que o projeto político pedagógico seja o principal instrumento organizador do trabalho pedagógico da escola, assinale a alternativa que apresenta os atores de sua elaboração. Então, quem faz parte da elaboração do PPP, que a gente acabou de falar, todos, né? Todos devem participar, toda a comunidade escolar. Então, vamos lá. Quem deve participar, que apresenta os atores dessa elaboração do PPP? Equipe gestora e gremio estudantil. Então, só os gestores e o gremio estudantil é que vão elaborar. Não, né, gente? Conselho estolar, escolar e os mestres. Só quem faz parte do conselho escolar e só os professores que vão elaborar. Também não. Pais, alunos, funcionários e professores fazem parte, né? Pais e mestres. Só pais e só os professores. Não. Conselho escolar e gremio estudantil também não. Restringe muito, né? Dos itens que foram apresentados, pais, alunos, funcionários e professores conseguem envolver todo mundo, né? Então, seria letra C. Porque a gente fala assim, pais, alunos, é o coordenador pedagógico, o diretor, é o supervisor, é o professor, é sim os professores, a comunidade, enfim. Então, quando coloca aqui funcionários, acaba, né, envolvendo todos. Então, a letra C conseguiu colocar ali dentro, né, ali, digamos, do pacote todo mundo, né? Em relação aos outros itens. Os outros itens ficam faltando pessoas aqui. Então, com certeza, diante do que nós temos, C é o importante, é o que é, seria o correto. Porque fala em envolver todos, né, todos esses atores na participação e elaboração, tá bom? Vamos lá, seguindo. O projeto político pedagógico consiste em instrumento de gestão democrática. Segundo o Libânio, o projeto pedagógico representa a oportunidade de, a direção, coordenação, professores e comunidade tomarem sua escola nas mãos, definirem seu papel estratégico na educação das crianças e dos jovens e organizarem suas ações, visando atingir os objetivos a que se propõe. Ele é o ordenador, né, ele é o norteador da vida escolar. Nesse contexto, o projeto pedagógico da escola. Então, vamos lá. Qual desses itens seria o item correto, né, no contexto, falando sobre o projeto político pedagógico, pedagógico da instituição? Ele representa uma proposta do gestor no que diz respeito às normas. Quando fala assim, gente, ele representa uma proposta do gestor, já deixa errado, né? É só o diretor que fez o PPP. Representa a proposta dele, errado. Lembrando que quando a gente for fazer as questões, a gente sempre vai lembrar da questão da participação de todos. Então, essa letra A aqui já estaria errada. Deve abordar todas as intenções de realizações fundamentadas, principalmente na reflexão sistemática de ações que exercem impacto sobre a função social da escola. Questão correta. A Banca Quadrics também gosta muito de falar sobre essa questão da função social da escola, sobre esse impacto que o PPP exerce, tá, através dessas ações de reflexão sistemática. Então, correto sim. Deve manter-se limitado aos aspectos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem do aluno e de questões administrativas, pois representa o norte para o gestor, né? Limitado, né? Como se tivesse ainda regras. Só vamos falar disso dessa parte, dessa outra parte. Só sobre questão administrativa e ensino-aprendizagem. Porque isso aqui, o que mais importa é para dar esse norte para o gestor. Errado, né? Totalmente errado em relação ao que nós falamos. Deve sim ser para a participação de todos, com as intenções claras, né? Deve ser objetivo. Deve ser elaborado por um consultor que entenda as suas peculiaridades para que represente de modo efetivo o planejamento pedagógico. Gente, deve ser elaborado por um consultor. Já deixa também o item errado, porque a gente vai lembrar, né? Que deve ser elaborado por todos. Aqui é a mesma coisa de falar que é só do gestor. É específico da escola. E deve ser elaborado por líderes que estejam a serviço da comunidade. Errado também, né? Vamos, só os líderes que vão participar, eles que vão elaborar. Errado, todo mundo. Então, a gente consegue ver aqui que a letra B, né? Daria para a gente responder tranquilamente. Principalmente porque os outros itens vão restringir demais essa questão aqui, né? Da participação de todos. Então, com certeza, letra B é a questão correta. A efetivação do projeto político-pedagógico da escola dá-se por meio da organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz necessária a prática do planejamento em seus diferentes níveis. Acerca desse tema, julgue o próximo item. Diz o seguinte. O uso efetivo das novas tecnologias na sala de aula depende exclusivamente de sua previsão no projeto político-pedagógico. A palavra exclusivamente já dá um norte aqui para a gente de que está errado, né? As ferramentas, né? Aqui os recursos utilizados, eles devem sim fazer parte do planejamento diário, dia a dia. E pode estar no planejamento de aula ou algo até mais operacional, né? Ali para ajudar mesmo, ter uma base boa para ajudar o professor. Então, quando fala assim, depende disso, né? Exclusivo para estar no projeto político-pedagógico para ser utilizado. Totalmente errado ali em relação ao uso mesmo efetivo, né? Do que serve esses documentos. Por isso que não devem ser tratados como os documentos burocráticos. Tanto o planejamento quanto o PPP. A efetivação do projeto político-pedagógico da escola dá-se por meio da organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz necessária a prática do planejamento em seus diferentes níveis. Acerca desse tema, julgue o próximo item. Diz o seguinte, planejamento participativo independe do projeto político-pedagógico da escola. Você lembra que eu falei lá no inicinho, gente, que tem questão sobre isso, era bem essa mesmo, né? O planejamento participativo independe? Não, né? Errado. É justamente o contrário, né? Ele, o planejamento participativo, ele é uma forma de construção do nosso PPP. Então, por isso que ele é democrático. Então, por isso que estaria errado. Não é independe. Sim, depende, tá bom? Vamos lá. O projeto político-pedagógico é o conjunto de concepções pedagógicas que a escola adota. A explicação da sua função social. Ó, só mais uma vez, tá? Chama a atenção aqui dessa questão da função social, que a Banca Quadrics gosta disso, tá bom? E a clara definição de procedimentos didáticos pedagógicos que serão desenvolvidos por todos os envolvidos com o processo educativo. É o projeto fundante da escola. Afirma sua razão de ser, conferindo-lhe identidade institucional. Seu foco básico é o processo de ensino e aprendizagem. Então, tendo em vista, né, tendo o texto acima apenas como referência inicial, assinar a alternativa correta acerca do projeto político-pedagógico. Então, qual, né, dessas aqui está correta? Vamos lá. A dimensão administrativa financeira não deve ser contemplada no processo de elaboração e execução do projeto político-pedagógico. Deve ser contemplada, sim, né? Deve ter ali todas as informações e essas informações administrativas dentro dessa dimensão administrativa financeira são informações importantes. O projeto político-pedagógico deve ser elaborado coletivamente, isto é, pelos professores e funcionários da escola. Faltou aqui os pais, né, e a comunidade, como que faz, né? Os pais, os alunos, os responsáveis. Aqui o item restringiu, né, mas vamos ver. A construção do projeto político-pedagógico envolve pensar a organização do trabalho pedagógico da escola como um todo e da sala de aula em particular. Com certeza, até o momento a construção é justamente para isso, né? O projeto político-pedagógico de uma escola pode ser implementado por outra escola, desde que ambas façam parte do mesmo contexto territorial e, consequentemente, social. Errado, eu já chamo a atenção aqui que a Banca Quadros está tentando fazer com que o candidato que muitas vezes passa por essa situação, na sua prática, né, caia nessa pegadinha. Porque, infelizmente, existe sim em algumas instituições que fazem, né, que tem essa prática assim. Ah, me empresta o seu PPP que aí eu vou dar uma olhada, vou basear aqui no meu, a gente vai fazer, já que a gente está na mesma aqui comunidade, então eu posso pegar. Não, gente, o PPP deve atender a realidade, né, dos seus participantes e isso é fundamental. E por mais que a gente fale isso, você coloca nos seus resumos, muitas vezes o aluno, né, ao ler esse tipo de questão já lembra da sua prática, né, e coloca como verdadeiro. Então, não, tá? Não. Cada PPP, cada escola é única, né? Cada escola tem as suas vivências, suas especificidades e isso deve ser contemplado no PPP. Pais, alunos, professores e demais funcionários da escola devem avaliar o projeto elaborado pela equipe diretiva e solicitar as alterações quando necessário. É só a equipe diretiva que vai fazer, né, que vai elaborar o PPP? Não. Todos, né? Então, com certeza aqui, letra C, diante dos itens que nós temos, é o item mais correto, é o item correto aqui nesse caso, né? Documento que dá uma direção política e pedagógica para o trabalho escolar. Formula, metas, institui procedimentos e instrumentos de ação. Bom, Libânio, né, mais uma vez. Do que que Libânio está falando, né? O texto acima apresenta a definição do nosso projeto político pedagógico, tá? É um documento que dá uma direção, sim, política pedagógica para o trabalho escolar. Ele formula metas e institui procedimentos e instrumentos de ação. E eu coloquei exatamente esse conceito lá no inicio do slide, tá? Só para a gente poder relembrar, porque a Bânica Quares gosta muito de citar Libânio também, né? Apesar de, quando a gente fala em PPP, ó, seria a letra E. Quando a gente fala em PPP, a gente vai lembrar muito de Veiga, como eu falei lá no início. E é importante o aluno ler, sim, a obra da autora, mas a Bânica Quares também faz bastante referência aqui à Libânio. Então, por isso que é importante a gente poder também fazer essa leitura, tá bom? A efetivação do projeto político pedagógico da escola dá-se por meio da organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz necessária, a prática do planejamento em seus diferentes níveis. Acerca desse tema, julgue o próximo item. E aí diz o seguinte, o ensino que articula teoria e prática, né? Requer de professores e estudantes a tomada de consciência, a revisão de concepções, a definição de objetivos, a reflexão sobre as ações desenvolvidas, o estudo e análise da realidade para a qual se pensam as atividades. Tudo isso deve estar previsto no projeto político pedagógico da escola, certo, né? É que a essência do que falou o Libânio, né? Em relação à reflexão, ações, colocar assim, retratar esta realidade com certeza. Tudo isso também que nós falamos aqui. Julgue o item que se segue considerando o trabalho do psicólogo com professores e servidores. Preste atenção aqui, tá? Ó, o papel do psicólogo na elaboração do projeto político pedagógico é principalmente o de contribuir para o desenvolvimento de uma perspectiva emancipadora por meio da reflexão crítica que propicia o desvelamento e a consciência da realidade em que estão inseridas a comunidade escolar e local. Trouxe aqui porque seria que o papel do psicólogo, assim como os demais atores desse processo, tá? Por isso que faz parte, sim, e é importante a gente entender essa questão aqui desse papel desses atores em relação a essa perspectiva e essa visão de como deve ser elaborado o nosso projeto político pedagógico. Julgue o item com base nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e nas diretrizes curriculares nacionais para a EJA. Vamos lá. As escolas que ministram o ensino médio devem estruturar seus projetos políticos pedagógicos com base somente na resolução, né, ali das diretrizes curriculares nacionais de ensino médio, desconsiderando as sinalidades previstas para o ensino médio na LDB. Errado e é que serve como uma atenção para as outras questões. Quando a banca coloca que a elaboração do PPP deve desconsiderar a nossa LDB, a questão, claro, vai estar errada porque a construção do PPP deve considerar os nossos documentos norteadores, tá bom? E isso é importante você ficar atento para as próximas questões também. Então, por isso, ficou errado aqui porque fala que vai desconsiderar o que tem aqui na nossa LDB. Aliás, LDB é a nossa lei maior da educação, não tem como desconsiderar, né? Com base nos elementos que apoiam a aprendizagem efetiva do aluno, julgue o seguinte item. A construção do projeto político pedagógico somente se dá na perspectiva da gestão democrático participativa e norteia-se por pressupostos especificamente sociológicos e metodológicos, né? Aqui fica, norteia como se fossem somente esses pressupostos, né? E aí como fica o pressuposto da autonomia, da participação, como que fica, né? Aqui a banca restringiu demais, por isso o item ficou errado, tá? Quando fala especificamente pressupostos sociológicos e metodológicos, tá bom? Aqui tem um gabarito para vocês das nossas questões aqui. Gente, obrigada, né, para todo mundo que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Agradeço demais, espero ter contribuído aí para a preparação de vocês e vejo todo mundo na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.